A noite de terça-feira foi da Super Lua. O Morro da Fonte Grande de Vitória foi o local preferido por alguns caprichabos para apreciar o fenômeno. Manda para o ar. Aos poucos, a atração da noite foi aparecendo. Entre muitas nuvens, o brilho dela já se destacava. Com o tempo encoberto, a visualização da Super Lua não foi tão clara quanto esperado. Mesmo assim, dezenas de famílias, amigos e amantes da astronomia se reuniram para admirar o espetáculo no céu. Estou aqui com minha filha Catarina. Estamos amando esse momento super seguro, uma música maravilhosa, um clima muito agradável. E essa lua fantástica que agora resolveu se esconder. Muitos trouxeram as câmeras para registrar esse momento. Apesar das condições climáticas, alguns tiveram sorte e conseguiram capturar alguns instantes da Super Lua através das nuvens. A Super Lua é chamada assim porque ela pode ficar até 30% mais brilhante do que nos dias comuns. E por aqui, olhando para o céu caprichaba, as pessoas puderam apreciar esse fenômeno da natureza. Ela está um pouco tímida hoje, né? A gente viola um pouquinho, já se escondeu de novo, mas estamos aqui na expectativa para ver ela novamente. A gente só está um pouco triste, por causa que está neblina, né? Mas ela está aparecendo, some, aí volta e ela está linda. Apesar de a lua estar escondidinha, mas deu para ver aqui a paisagem de noite. Apesar de eu ter visto aqui de manhã, mas de noite é outra experiência, um ambiente agradável. Enquanto a lua brilhava timidamente, as pessoas aguardavam, ansiosas e com entusiasmo, ao som de uma música no Parque da Fonte Grande. A magia da lua reuniu pessoas de todas as idades e ficou presente no coração de todos. A próxima Super Lua Azul vai acontecer no final do mês, dia 30. A próxima Super Lua Azul vai acontecer no final do mês.